Os contribuintes precisam ficar atentos. Declarar na última hora aumenta o risco de erros nas contas com o Leão. Além disso, os atrasados podem ter dificuldades em encontrar documentos necessários para a declaração. Não lembram onde que deixaram uma nota, se pediram alguma nota. Então lembram assim, eu estive em tal clínica e pedi a nota, mas agora não lembro mais onde é que está. Então se a pessoa não tem o documento, não tem como ir lá na declaração e lançar aquele valor se ela não tem. Porque no momento em que cai em malha, a receita vai pedir o documento físico. Uma dica para quem se atrapalhou este ano, mas não quer repetir o erro na próxima declaração, é organizar todas as despesas em um único local. Organiza, coloca em um envelope, coloca numa gaveta esses documentos, para que no momento em que chegar perto da declaração, saiba que eles estão em um único lugar. Isso vai facilitar bastante, não só para a segurança de quem está declarando, mas se contratar um profissional, também todos os documentos que precisavam para fazer a declaração vão estar na mão desse profissional. Quando há divergência de informação no cruzamento dos dados, o processamento da declaração é interrompido para análise, podendo o contribuinte ser notificado. Viviane lembra que o Fisco recebe informações de diversas fontes. Administradoras de cartões de crédito, fontes pagadoras de salários, bancos, imobiliárias e cartórios de imóveis. São analisados todos esses dados com as informações prestadas pelo próprio contribuinte. As novas tecnologias e o uso da internet facilitaram ainda mais o processo de fiscalização, assim como uma maior segurança para quem está declarando. A internet veio para facilitar o cruzamento. Então, a pessoa, se ela quiser, pode ter o acesso digital das informações, criar um código de acesso e lá dentro ela pode ter todas as informações que a Receita Federal já tem, para que ela não caia no erro de digitar algo diferente daquilo que a Receita Federal já conhece. Muitas pessoas têm dúvidas se podem ou não incluir as despesas dos dependentes do plano de saúde. Viviane explica que sim, mas é preciso ter cautela. Mas não esqueça que no momento em que você declarar essa pessoa, você tem que trazer também os rendimentos que ela tem. E não só o que ela vai trazer de vantagem no momento de reduzir o seu imposto, que é o valor como dependente e também o valor dos gastos com despesas médicas. Não esqueça, se tem INSS, lançar esse INSS. Se essa pessoa recebe algum tipo de aluguel, lançar esse aluguel. Se receber algum tipo de ação, também lançar essa ação. Então, trazer o que vai trazer de bônus e o ônus também para dentro da sua declaração. Como tradicionalmente, a Receita tem empurros atrasados para o fim da fila. Durante as devoluções, os tributos serão corrigidos pela Selic, que é a taxa básica de juros que está em 11% ao ano e pode subir um pouquinho mais em maio. Não há hoje no mercado nenhuma aplicação financeira que dê esse tipo de retorno. A caderneta de poupança, por exemplo, paga pouco mais de 6% ao ano. Aqueles que têm imposto a pagar terão as parcelas corrigidas pela Selic. É importante ter cautela para, no fim do processo, o declarante não sair no prejuízo. Outro ponto que deve ser observado é que muita gente costuma antecipar a restituição com os bancos. Os juros dessas operações giram em torno de 3% ao mês ou mais de 42% ao ano. Quanto mais demorar a restituição, mais encargos serão pagos aos bancos. E não há Selic que compense isso. Com tanta gente para enviar informações à Receita, a possibilidade de o sistema ficar congestionado é grande. O contribuinte que ficar na mão e perder o prazo pode pagar uma multa de até 20% do imposto devido. É que fora do prazo a multa é R$ 165, então vale a pena verificar se a empresa mandou o comprovante de rendimentos. Verifique se ela mandou, não foi por acaso. É porque você está obrigado a declarar.